Musicais. Chama-se Manel, gosta de comboios e foi escrito pelas mãos de Tânia Rivas de Oliveira. A apresentação do terceiro livro da apresentadora, reuniu grandes amigos e família. No momento, replete-se carinho. Quanto de Tomás há neste Manel? Há alguns detalhes do Tomás, que é, por exemplo, o facto de andar sempre com a fralda atrás e de ser um amor, pronto. Tem aqui uma série de detalhes da personalidade dele. Adora comboios desde muito pequenino e concretiza um sonho. Filha adora comboios, portanto, estou desejosa de saber o que é que o Manel tanto faz com os comboios. Basicamente fala de miúdos, de cães, nós temos. E de, o que é que é isto? Comboios. Comboios. Eu estou muito feliz por você ter aqui. À noite há sempre uma historinha antes de irem dormir. Portanto, esta noite vai ser esta história. Vais ler ao teu filhote esta história? Vou. Ele ainda não tem um ano, mas há de perceber. Não liga nenhuma à história. Mas olhou para este desenho e disse, boyu, pronto. E eu acho que ele já entendeu a história. No fundo, passa muito por aqui. Maria João, teve as honras da apresentação deste livro, que é mais do que isso, se calhar. É um hino à ternura e à meguiça de mamãe por um filho. Ah, agora do meu autógrafo. Pilar e Rodrigo, chico, coração, apertado. Obrigada, Tânia. Estão aqui os meus amigos de infância, está aqui a minha família. Ida e RTP, estão todas as pessoas, como tu. De quem eu gosto, aliás, e com quem tenho uma relação de confiança e amizade. Revê a pequena Tânia aqui? Completamente. Aliás, ela desde pequenina, que sempre foi assim, sempre gostou de escrever. Eu tenho um diário dela que ela se calhar até nem... Não, isto é um segredo. Isto é um segredo. Coisa de namoricos ou... Sim, namoricos, amizades. E depois, ela sempre teve muito jeito para escrever. E quando ia a uma feira onde houvesse livros, escolhia para a gente lhe dar claro. E a gente fazia-lhe sempre à vontade. Porque ela mereceu sempre. E deixe-se a ver-me. Maria Inês. Está bem? Fica a entrega, acho que ela vai adorar. Obrigada.